Então, presta atenção, se eu falo que vazão é volume dividido pelo tempo, qualquer coisa em matemática que a gente precisa fazer, qualquer equação para ser resolvida, a gente pode ter só uma incógnita. Aqui a gente tem três entradas, eu tenho a entrada que é a vazão, eu tenho a entrada que é o volume, eu tenho a entrada que é o tempo. E aí eu te pergunto, como é que você resolve essa equação aqui, meu caro? Você se deparou lá, como é que você vai calcular na hora de fazer a sua amostragem? Qual é a vazão que você vai utilizar? Como é que você começa esse cálculo? Você já parou para pensar? O cálculo é básico, é básico, eu quero falar com vocês, como vocês definem então qual é a vazão de amostragem? Melhor, como você define qual é o volume de amostragem? Melhor, como você define o seu tempo de amostragem? Cálculo básico, é, mas você tem três variáveis, você tem a variável concentração, você tem a variável volume, você tem a variável tempo. Para resolver qualquer equação, você pode só ter uma variável. Para você achar a vazão, você precisa do volume, você precisa do tempo. Para você achar o volume, você precisa da vazão, você precisa do tempo. Para você achar o tempo, você precisa do volume, você precisa da vazão. E aí, meu caro Watson, como é que você resolve essa? Você tem que fixar. Toda vez que você trabalha com o cálculo da vazão, você tem que fixar, bicho, duas variáveis. E aqui está o segredo por trás, principalmente dos alunos do método da Galafácea. Ninguém tem dúvida aqui qual é o tempo de amostragem, quem faz o negócio lá. Qual é o tempo de amostragem? Você vai ter que fixar. O tempo de amostragem vem de uma regrinha básica. Chame ela Lei do Leandro. Essa regra aqui é importante. Chama-se Lei do Leandro. E ela, inclusive, está no meu quadro aqui. Ela chama-se... A regra do Leandro é... O limite é rei. Poxa vida. Eu estou falando dessa porcaria desse limite é rei. Há muito tempo. Há muito tempo. O limite é rei. Quem comanda tudo em higiene ocupacional é o limite. Se isso não entrar na sua cabeça, esquece. Desiste. Mas ninguém vai te falar isso. E aí te deixa inseguro. Você não consegue pensar. Não é isso o que eu quero. Eu quero deixar você seguro para tomar decisão. Não é ficar... Pergunta se meus alunos vão me... Fazendo perguntinha todo dia aí. Ah, qual que é o volume, qual que é o tempo de amostragem, meu Deus. Não, os alunos do método HLFAS não têm isso. Por quê? Eu te ensino a pensar. E eu vou passar um pouco disso para você agora. Para você ter essa segurança. Caminhar com as próprias pernas. O limite é rei. Quem comanda é o limite. Se o limite é rei, meu caro... O tempo de amostragem é definido pelo limite. Para isso, você tem que entender minimamente três tipos de limite que estão na nossa legislação. E não somente na NR15. Por quê? No PGR, por exemplo, aquelas substâncias químicas que não estão descritas no anexo 11-12 da NR15, você tem que utilizar a ACG e H. Se você não sabe o que é isso, dá um Google aí. Não vou falar sobre esse tema agora, não. Digita A-C-G-I-H. Você deveria saber o que é isso. Você deveria saber o que é isso, ok? Lá tem um monte de limite que você obrigatoriamente tem que usar no seu PGR. Então, quando eu estou falando de um limite do tipo média ponderada no tempo, eu estou falando da amostragem para a jornada de trabalho. Eu quero saber qual é a exposição desse trabalhador na jornada de trabalho, dia após dia, e aí vai. Então, quando eu estou falando disso, como eu estou falando de jornada de trabalho, eu estou falando de amostragens de jornada. 100% da jornada, 75% da jornada, amostragens de longo período. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o tempo de amostragem. Não é o método que define o tempo de amostragem. Não é o método. Isso aqui tem que entrar na sua cabeça. É o limite. Ok? É o limite que define o tempo de amostragem. Um erro muito comum, uma cagada. Não, isso aqui, eu tenho que falar essa palavra. Cagada. Porque não tem outro nome para isso, não. É cagada mesmo. Porque eu vejo um monte de profissional que me... Que não sabe o que está fazendo. Que é amador. Que é insegurança. E que mete o pé pelas mãos falar. Que faz. É isso aqui, ó. Se alguém te falar isso daqui, você sabe assim. Nossa, esse cara é muito amador. Ele não... Não quer nem discutir. Ah, o tempo de amostragem é dado pelo volume e evasão que está no método. Escute bem isso daqui. Se você ouvir alguém falar que o tempo de amostragem é dado pelo volume e evasão estabelecido pelo método, esse cara é extremamente amador. Ele não sabe o que é que ele está falando. Por quê? Deixa eu te contar uma coisa. O método fala sobre a coleta em um amostrador. Se eu pegar esse amostrador, esse cassete aqui, o método fala assim. Ah, vazão de dois, volume de mil. Eu estou falando para a coleta em um amostrador desse daqui. Aí se eu pegar esse outro aqui, que fala que é vazão de um litro por minuto, volume de cem. Isso aqui não é o tempo de amostragem. É do limite. É o tempo de amostragem para esse amostrador. E aí você tem que adequar a quantidade de amostrador, o seu tempo de amostragem, para cada tipo de limite. Por exemplo, o limite do tipo média ponderada do tempo é para a jornada. Então eu tenho que ver quantos amostradores eu vou precisar, de acordo com o volume e evasão permitido pelo método, para adequar a amostragem da jornada. Então, muita gente que faz um calculozinho de volume e evasão no método ali. Ah, eu fiz porque o método me permitiu. O método não me permitiu porcaria nenhuma. Você não sabe nem o que você está fazendo. Porque o método fala de volume e evasão de amostragem para um coletor. Para um. Só que vai depender do limite. O método não define volume de amostragem aqui nem na China, tá? Nossa, isso aí me mata de raiva. Alguém vem me falar isso aí. Meu coração até palpita de raiva. Porque tem gente que ensina isso para vocês ainda. Sabe qual que é o pior? Que tem gente que paga curso para aprender umas merdas dessas ainda. Gente, presta atenção. Não. Olha como que essas coisas são ensinadas aí. Liga aqui na Analytics, no meu laboratório, para você ver. Se alguém vai falar para você fazer volume e evasão de amostragem e o tempo com base no volume e evasão de amostragem do método. Isso não existe. Isso não existe de jeito nenhum. Isso é um amadorismo imenso. imenso. Isso é um amadorismo imenso. Sabe? Então, assim, não cometam isso. E eu quero deixar aqui a tranquilidade com vocês. Bem, eu estou vendo que tem muita gente nova aqui. Tudo, gente. Mas quando eu falo isso, é para chamar a atenção de vocês. Porque isso não é culpa de vocês, tá? Isso é culpa de um sistema que foi criado para gerar um monte de profissional que não está apto para atuar no mercado, assim que forma, por causa do problema da educação. Vocês não foram educados para entender isso. A culpa é do ensino. Muitas vezes a culpa é do professor que está lá, que dá uma aula de uma matéria que ele não entende. Eu vou te dar um exemplo simples. Leandro, por que você fala só de agentes químicos? Porque é o que eu entendo. Você acha que eu vou vir aqui dar uma aula de vibração ocupacional para vocês? Eu deixo isso aqui para a Júlia Mezzoni. Eu não sei fazer isso, não. Vocês são doidos. Vocês são doidos. Eu vou falar de um trem que eu não domino. Mas o que acontece em vários cursos de formação, tanto técnico, pós-graduação, os caras precisam de professor, mas nem acham. E aí pega o primeiro que passa lá, entendeu? Aí ensina vocês, lê norma. Só lê norma, lê norma. Mas e a aplicação dessa porcaria desse trem na prática? E aí gera essa insegurança, gera o medo de lidar com esses agentes. Mas isso tem solução. Vocês têm que aprender do jeito que você é. Vocês têm que aprender do jeito certo. E eu tenho ensino. E eu ensino isso para centenas de alunos. Ano passado a gente teve mais de 500 alunos no método H-O-Fácil. Mais de 500 alunos. Nosso treinamento é o maior treinamento de higiene ocupacional do Brasil. Disparado. Mais de 500 alunos. Eu não vou te precisar exatamente não, mas foi em torno de 580 alunos. Foi quase 600 alunos. E falando que realmente eles estão mais seguros para avaliar qualquer risco químico. E com um detalhe muito importante disso. Transformam suas carreiras. O pessoal sai de lá ganhando pelo menos 50% a mais do que eles ganhavam. Seja como funcionário seletista ou como dono de empresa. Depois que termina o curso e começa a aplicar o que a gente fala. Por quê? Esse conhecimento vale dinheiro, gente. Tem um monte de Zé Mané vendendo serviço de higiene ocupacional. Só que como ele não sabe o que ele está fazendo, ele só compete por preço. Ele não sabe o que ele está fazendo. Fazendo um monte de porcaria. E aí, ó. Joga o valor lá embaixo. Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele está tomando prejuízo atrás de prejuízo. Não sabe o que ele está fazendo. E na hora que vier qualquer um ali, que entenda da higiene ocupacional, ele vai derrubar as coisas dele, entendeu? Tchau, tchau.